Aí rapaziada, uma vez eu estava indo pra casa e aí um carro mais ou menos assim ó, com uma parada dessa em cima. Aí em algum lugar, valeu família, bom trabalho aí. Em algum lugar ali na altura do Caju Linha Vermelha, mano, essa parada aqui caiu, caiu na via. Eu parei lá na frente, aí fiquei olhando, aí voltei um pouquinho, fiquei olhando e o carro foi embora. Aí os carros começaram a vir. Do nada os carros vinham e desviavam. Do nada os carros vinham e desviavam. Aí veio um carro e bum, bateu, mano. Aí bateu, jogou pro lado. Aí veio um outro maior, tipo esses caminhãozinhos bong. Aí passou na metade, aí estourou. Quando estourou, começou a sair umas roupas. Aí veio outros carros, começou a desviar, começou a bater, começou a voar um monte de roupa. Aí eu voltei mais um pouquinho e fiquei naquela. Aí o trânsito ficou muito rápido, cara. Não engarrafou, então não deu pra ir lá no meio do trânsito pegar. E aí os carros passam aqui, passam ali. Aí o vento começou a jogar umas puladas da via. Eu catei. E aí Ah